É a loja da família toda, moda masculina, feminina, infantil, a parte de calçados inclusive e aqui você encontra uma peça mais bonita que a outra. Inverno promete, você aproveita uma caixa real peluciada como essa por apenas 14 reais. Facilita pagamento, aceita cartão de crédito e aqui abre aos domingos. Então se você fica enrolando, venha pra cá, porque além disso tem a parte de acessórios, bolsas, cintos, bolsas. É na Rangel Pestana 2169, o telefone 6693 2771. Não perca, lembrando, abre aos domingos.